Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie, seja bem-vindo ao Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do GOME U7. O U7 é fabricado pela GOME e roda Android 7.1. Vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. E para você que não conhece a GOME, a GOME é uma fabricante de circuitos eletrônicos que ingressou no mundo de celular há quase um ano. A sua tela possui 5.99 polegadas de resolução 2160x1080, tecnologia IPS e proteção não foi especificada e o PPI-403. Seu processador bom e velho, confiável e econômico é o P25 fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.5, 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali-T880 MP2. Suas câmeras, uma Sony IMX258 como câmera traseira, a frontal não foi especificada, a traseira possui 3 megapixels e a frontal possui 13 megapixels e uma auxiliar de 13 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 1080p a 30 fps. Ele possui 4 ou 6 GB de RAM do tipo LPDDR4X numa frequência de 1600 MHz, memória interna 64 GB, expansível até 256. Ele possui esquema de baia híbrida ou você coloca dois chips ou um chip e um cartão microSD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.0, o Wi-Fi é a BGN em 2.4 e 5 GHz, GPS e a GPS e GLONASS 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C como você vê aí na imagem para carregamento e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola e o biométrico. Na parte de bateria, 3500 mAh, fabricada pela própria GOME, entre a área de energia de 5V e 2A, possui o Quick Charge e a bateria não é removível. Na parte de design, ele possui botões virtuais, um corpo em metal, alto fonte e a parte de baixo, disponível nas cores preto e azul e um peso de 164 gramas. Seu valor, bem, ele é assustadoramente baixo, R$ 380, com o link na descrição e também no primeiro comentário. Seu primeiro Pro, sem dúvida nenhuma, seu custo-benefício, um celular de menos de R$ 400, bem legalzinho, bem bacana, interessante, um celular bonito e que não deixa na mão. Seu armazenamento 64 GB nessa faixa de preço está muito bom, é um armazenamento que para você aí que não usa o celular para armazenar coisas muito pesadas, vai te satisfazer até que bem. Reconhecimento da íris, coisa que é equipada no Samsung S8, tem um botãozinho na lateral, que eu não sei se vocês vão conseguir ver aí na lateral esquerda do aparelho, se vocês vão ver que tem um borrãozinho aí dourado, é o botão que ativa o desbloqueio por íris. Suas câmeras, a traseira é bem decente, uma Sony MX258, mesmo não sabendo os modelos da frontal, provavelmente são Sony também pelas imagens que eu vi, parece muito, mas só pela traseira já está bem interessante, porque vale lembrar um celular de menos de R$ 400. Seu processador, como eu disse ali, o Helio P25 é um processador que me encanta muito, porque ele é econômico, ele é barato, ele é eficaz e não te deixa na mão. É um processador muito confiável, roda praticamente tudo que tem na Google Play, talvez hoje em dia precise fazer um ajuste, que é um processador já meio antiguinho também, não dá para exigir tudo isso dele, ele rode tudo no máximo, mas com todo o devido ajuste, ele leva a Google Play inteira, sem problema nenhum. E claro, um bom processador não pode estar sozinho, tem que estar acompanhado de uma boa memória RAM, coisa que o GOMEL 7 tem 4GB, para rodar o Android 7.1 mais que o necessário. Seu único conta ficou que ele não tem proteção na tela, mas isso você resolve com uma capinha e uma película, mas no final, eu e você sabemos que quem decide é você. Você comprearia o GOMEL 7? Responde no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Então foi isso, se você curtiu o preview do GOMEL 7, deixe que ele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde é o do cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.